E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha só como foi o show de Simone e Semária E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo A sua voz irá acabar Eu e você não quer nada Eu vou É, eu vou fazer isso Com sorte de amor que não tem dinheiro pra beber Essa é a nossa obrigatória Eu vou fazer com a caixa da esquerda, eu vou me matando Me bateu em uma sala Me bateu em uma sala Pergunta pra mim Eu vou fazer com a caixa da esquerda Mas eu recaí outra vez Lembrei E como eu tenho É, eu vou fazer com a caixa da esquerda 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 Eu sei que eu vim mais de uma roupa se ajudar Mas quem quiser te dar E só agora aparecer Suas coisas já estão lá fora Até a minha vida E o que foi? 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 E olha como foi a manhã de Simone após o show Bom dia! Oi! Você já está em pé? Já estou de pé? Fechou no instante Nesse instante inclusive Já estou de pé A gente tem que trabalhar Um sono De 355 Um macaco 300 e quanto? 365 365 Macacos Nossa Semana Contei como é que tu me acordou hoje Batei na porta Foi Poxa Eu estou pensando que eu ia contar uma coisa diferente Entendeu? Não Ah Achando que eu tinha feito alguma Algum Algum Sei lá Malabarismo Bem bravo Eu disse pronto Aonde está dormindo? E é o seguinte Ainda tem uma promoção Eu vou contar para vocês sobre essa moça Ela é a chefe E botar a gente para estar de pé fora da hora Seis e meia Seis e meia De pé Porque sete a gente tem que sair Seis e meia está para o que? Porque sete e meia tem que estar lá Eu estou batendo na porta dela sete e quarenta E na tarde ela remela dos olhos Dormindo Aí beleza né Aí eu estava organizado Embora que nós estamos atrasados Ela disse não Temos mais um tempinho Ligaram aqui dizendo Que era só vinte minutos para nós Tipo assim Quer dizer Perdi uma hora de sono por conta dela Ai meu deus É bom, é bom É ótimo A gente está muito jovem A gente está fazendo isso Lembra que a gente botou Lembra que a gente botou o botox ontem? O que que ia ver? Estamos ficando novas para acordar mais cedo E rir de amar ainda até Meu Deus do céu Isso é uma maquiagem meu amigo Tirou, acabou Daqui a quatro meses Nós estamos lá de novo sofrendo Botando de novo Senão ó A marreta cai do cabo Inclusivemente falando Pois bem Mas que problema É É Eu vou dando notícia a vocês Enquanto os olhos estiver abertos Foi um sono bacana Acho que hoje na hora que começar a fazer maquiagem Eu Era o sono Maquiando É Sono mesmo Sério mesmo Estou muito cansado ainda Tirei a maquiagem Que ficou O resto de ontem Aparecei E banhei Mas ficou E olha só o que Zaya aprontou na casa de Simone Oi galera Muito cansado Inclusivemente Tem uma criança ali mexendo na cortina Que eu vou ver o que ela está aprontando ali E eu já volto com vocês Tá apontando mamãe Ai não sai não vida É por aqui vida Aqui ó Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Ai Ju Cadê? Ai Ju Cadê? Ai Ju Cadê? Ai Ju E olha só o que Simária recebeu Nada por esse sorvete gente Sorveteria da Ribeira de Salvador Vocês tem que ir lá quando vocês forem Porque vocês não tem noção dos sabores De tudo que eles fazem O de coco verde Que é esse aqui É o meu favorito Sabe feito com a laminha do coco? Eu acho que eles devem fazer com a lama do coco Com a água do coco Mas é um sabor tão surreal Que eu fico enchendo o saco Manda sorvete pra mim Porque aqui não tem igual Graviola Algodão doce Brigadeiro Café Provei agora Tá vendo o cantinho? Delicioso Tamarindo Doce de leite E algodão doce Gente E assim Todas as frutas exóticas da Bahia Eles usam e fazem sorvete O de mamãe do papai é uma delícia É tudo muito delicioso Eu sou apaixonada Meu Deus Eu amo tanto isso aqui Brasil Vocês tem que... E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais Tchau Tchau